Olá, bom dia, como vai? Bom dia, pessoal. O Paulo fica me avisa que ele tá gravando. Poxa, Paulo. A surpresa é melhor, né, pessoal? A surpresa é melhor? Pessoal, muito bom dia pra vocês. Gente, deixa eu ir lá, tá? Olha o tempo que tá bonito, tá um dia maravilhoso. Deixa eu ir lá, tá sim. Deixa eu falar, você não tá me gravando? Enfim, tá, tá nervoso. Pessoal, bota uns comentários que ele levanta nervosa. Gente, acabei de acordar, tá? Não de gritar. Paulo, para de gritar por quê? Acabar, acabar, acabar. Ah, gente, olha, hoje vocês vão tomar um café da manhã com a gente, tá? A gente vai convidar vocês pra tomar um café da manhã com a gente. Olha o que eu tô fazendo. Vem cá, Paulo, mostrar. Se calhar já tá queimado isso aqui já, né? Que queimada, Paulo. Pode ser reclama de tudo, né? Eu quero a mão aberta assim com ovo. Ô, Jeová, me dá a força a Deus. Olha, gente, vou só pra vocês aqui, ó. Quem que eu comprei no mercado, achei no mercado, não pude perder tempo. Olha lá no Brasil. Olha só, gente, que maravilha. Beiju bom. Galera, esse beiju aqui é como se fosse ouro, né? Tapioca. É. Gente... Tá limando, minha. Ah, não, Paulo, você é tiroso. Um quilo de tapioca. Eu falei, Paulo, vou ter que levar. Meu Deus do céu. Galera, vocês acharam a tapioquinha desse tamanho nessa panelinha aqui, por favor? Quer ver esse tamanho assim? Gente, eu não sei fazer tapioca, eu queria ir aqui. Uma tapioca no panelão maior, joga pra esse fogo aqui. Ah, é pra esse fogão. Ah, mas você se der, a gente tá estranhando a... É porque tem outra cozinha lá em cima. É, a cozinha lá em cima. A gente tá usando a cozinha aqui de baixo hoje. Ela é bem rústica, né, Paulo? Bem diferente. Rústique. Rústique. Então, a gente tá fazendo aqui. Nossa, eu não sei. Ela também é nervosa. Fica na frente as câmeras. Não, não, eu fico com nada. Tem que ser mais atriz. O Paulo me deixa, gente. Tem que ser mais atora. Atora. A autora. Atriz. Gente, diz aí nos comentários. Você acorda de bombom? Você acorda de bombom? Eu acordo. Não, eu acordo sempre de bombom. Você acorda enchendo o meu saco, ó. Sempre alegre. Tá queimando, né? Tá, não. Tá, não. Gente, eu vou fazer uma tapioca com o lobo. Olha, gente, que delícia. Que maravilha. Quem gosta? Eu não quero a minha fechada. Eu quero ela fechada. Não interessa. Qual dia a gente quiser. Eu quero ela aberta porque eu vou comer uma metade com ovo e outro doce ali. Que outro doce? Você vai com Nutella. Nutella. É bom, vale a pena. Pelo amor de Deus. Pessoal, então faz o seguinte. Depois a gente vai estar ali na mesa. Isso aí, gente. Olha lá. Levanta, pessoal. Vê aí o troço. Olha, olha, olha. Olha que toque. Olha que toque. É um disco de gosto. Gente, então daqui a pouco a gente vai estar ali na mesa. com a tapioquinha batendo um papinho assim. Um disco de like com vocês. Né? É. Desculpa. Né, Paulo? Sim. Se inscreve no like. Dá like. Se inscreve. Se inscreve no canal para a gente já não esquecer. Pessoal, dá like aí. A gente vê um milhão de comentários aí. Sabe o que acontece? Deixa eu falar. Um exemplo, uma observação aqui. O like, gente, significa que o YouTube, vocês estão gostando dos vídeos. O YouTube vai considerar que vocês estão gostando do vídeo. Então parece que vocês estão gostando do vídeo. Vocês estão gostando do vídeo não, gente? Tá não. Ah, gente, por favor, dá like lá, né? Por favor, like. Inscreva no canal que você não é inscrito. Ative o sininho para todas, né? Hum. E, o que mais? Comenta lá. Comenta lá. Comenta lá. Comenta lá. Se você gosta de um pudim. Pudim, Paulo. De um... De um... Tá piota. Tá piota. De que jeito que você gosta. Como que você faz, entendeu? Eu não sei se eu tô fazendo certo. Vocês podem falar se eu tô fazendo certo também. Ela tá fazendo certo. Eu tô achando que ela tá fazendo errado, pessoal. Bom, deixa de ser chato, Paulo. O Paulo é chato demais, gente. Não sei, não. Porque tá grosso, não. Eu não sei. Tá bom, pessoal. Gente, ó, daqui a pouco vocês querem sentar na mesa. Vamos estar tomando nosso café da manhã. Né? O dia tá lindo, tá maravilhoso. E vamos aproveitar esse dia. Valeu, pessoal. Um beijinho. Um beijinho até daqui a pouco. Aí, aí, galera. Como é que tá? Ah, ah. É. Olha, galera. Eu acho que o... Bota nos comentários se ele queimou um pouquinho. Paulo, deixa de ser enjoado, gente. Eu fiz um buraco na gema. Eu acho que essa gema não se sente. Tá não, gente. Tá não. Eu não tenho que comer isso, não, né? Ela tá preocupada. Paulo, para de palhaçada, Paulo. Nossa, opa. Gente, abre aqui pra mim, Paulo. Você consegue abrir com a mão? Tá gravando. Tem importância. Abre aí. Gente, né? Nossa, que leite complicado já. A gente dá ruim de abrir. Aí, pronto. Hum, vai. Fala. Não, eu quero esquentar um leitinho, gente. Pra mim tomar um galão aqui, ó. Olha que delícia. É, esquentar... Esquentar não, porque... Passar do ponto um pouquinho, sua mão de sua mente está abençoada. Gente, eu tô com o negócio de passar do ponto. Não sei o que tá acontecendo aqui. Pelo amor de Deus, passar do ponto tá demais, né? Vamos tomar um cafezinho com a gente. Aqui vamos bater um papo. Tem uma Nutella aqui que o Paulo disse que diz. Ele vai comer com Nutella, não sei o que. E aí, galera? Ih, não tirei não. Desculpa. Vou virar aqui. Pessoal, olha só. A gente quando doze fica um cafezinho de manhã pra gente, porque, conforme a Laura falou, a tapioca, quem sabe que a tapioca é difícil de achar. É. Eu gosto de ovo. Uma... Paulo, e daí? Não, por favor. Faz assim, filho. Faz assim, dobra assim. Galera, bota nos comentários como você come da pimenta. Ah, tá com a pimenta, cara. Come pra boca, né? Eu não sei se vira assim, isso aqui se engolta. Faz um pastel. Vou chutar aqui, gente. Vou botar o coletinho, tá? Você fica bacana. E aí, galera, vai chão. Não faz assim, não, Paulo. Coisa feia. Galera... Olha o tamanho disso. Tá pingando o gema aqui. Porque eu acho que tá... Paulo, não faz isso, não. Depois você vai lhe empatar, tá? Vai nessa, tá? Olha, você não quer dizer, não tem que ver que tava faltando mais esse voo? Não, Paulo. Tem não. Tem que dar no ponto. Tá no ponto? Esse galinha, ó. Galinha criada no solo. Até hoje, não tem de ninguém. É só galinha criada no solo. É galinha de casa, né? É galinha feita de casa. Olha o tamanho do pote de açúcar, hein? Quanto açúcar é doceiro. Cala essa com a bola. Pessoal, ó. Segue no canal, dá like pra nós. Você vai ler a pena. Gente, leve o pau, né? O meu amor, é esse mesmo, tá? Não tem que tirar de uma mão, hein, Caetano? Tudo bom? Durão, vai pra vocês, ó. Tá bom, tá ruim, né? Mas tá bom mesmo, Paulo. Tá bom mesmo. Olha quem tá te olhando, olha. Olha quem tá pegando. Bom dia, vocês. Meus lindos, Luiz. Gente, tá Lolita e tá Alphita. Corta aqui, olhando aqui. Depois nós vamos fazer um vídeo gravando, mostrando pra vocês o look novo deles, né, Paulo? Tá tudo novo. Um geral, um geral, um pelo. Deixa eu chegar o lookzinho aqui. Ficou bom? Paulo, Paulo não é Paulo, né, Paulo? É bom não, não é Paulo? Tô comendo dois dedos, pode? Você que tem um marido joado assim, diz aí, você, você que tem um marido chato assim, qual, Paulo? Você tem que sair nos comentários. Deixa o Paulo. Pessoal, você tem que amar assim. Bota nos comentários aí, Paulo. Vocês que é mulher, se você queimar o ovo assim. Não, queimou, Paulo. É por causa da manteiga, desse chá. Como a pessoa gosta de uma queimada? Como a pessoa gosta de uma queimada? Não entendi com isso, cara. Tá maluca? Hum, hum. Pessoal, olha o nosso imbalo. Deixa ela queimada. Eu gosto de ver o ovo queimado também, ó. Hum, hum, hum. É, o problema é o negócio que eu tô limparado. Galera, ela tá sem sal, também tá pronta. Pode deixar um ovo. Nossa, galera, ela tá falando que tá sem sal. Ela tá sem sal, ela tá com tudo. Sério, sério, sério. Eu já comi pau aqui. Poxa, não tenho número de sal. E tu pra mulher da sal? Eu não. Se não, 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 se não ouve. Ó, sabe o que eu fico surpresa com a minha mulher, com a minha esposa Lela? Hum, a minha esposa Lela. É, 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 é. Ela com mãozinha. Sabe o que eu... Ela arruma desculpa pra tudo. Ouve queimou, ela fala que a gordura tava quente demais. Ela não botou sal no troço, porque ela não achou que estava sem sal. Sem sal? Gente, sal faz mal. Se ela gosta demais, eu gosto bem do sim. Se não bota açúcar, ela fala que gosta de um pouco sem açúcar. Ah, não, não. É, é, é demais. Vai, vai, pode. Vai, pode ser café aí. Vai fazer pro meu carma. Tá, 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 tá. Galera, ó. Então tá convidado do café. Mostrou já essa café pra galera. Gente, café com leite aqui é galão, tá? Só café com leite a gente chama galão. Já tá falando aqui do café? É que mostra o café com leite. Olha que delícia. É bem igual ao café com leite mesmo. O café com leite aqui a gente chama de galão. Se tu chegar num restaurante e pedir um galão, ele já sabe que é um café com leite. É, isso aqui é porque a gente comprou no mercado esse, né? Diferente. Achei que é bem melhor, né pessoal? Não sei se vai dar pra ver isso aqui, ó. Tem que baixar a cama. Olha aí, como é que é, ó. Pra que vocês não ver. Ih, tem um outro. Fica cremoso. Fica muito gostoso, né gente? Eu só não sei se vai funcionar com ovo e fica pior, né? Gente, ó, é muito bom estar com vocês essa manhã, tá bem? Obrigado pela... 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 Pela entusiasmo, não? Obrigado aí por estar com a gente de sempre, comentando os vídeos que eu imagino. É verdade, gente. Acho que eu tô tentando ficar com a chave chave. Boa, adora. Essa aventura nossa doida aí, a Lela é muito doidona, mas ela foi... No vídeo anterior, pô, eu nunca vi ela comer tanto, não. Ela, ela, ela pôr, porque ela anda devagar também. Ela fala nada mesmo, ela anda devagar. Mas a Lela correndo, galera, vocês não tem noção. Pena que eu consegui estragar o vídeo, eu não consegui salvar a parte. A Lela correu, gente, cachorros é muito grande. Três cachorros, mas é enorme, três. O Paulo correu tanto. Pra vocês verem como é que é, né? Não, não, eu nunca falo. O Paulo correu tanto que ele... Estragou até o vídeo, né? Olha, você nunca viu, galera. Eu vi câmara cair pra um lado. Eu, porra, eu tô aparecendo chinelos aí no pé. E os cachorros em cima. Aí a gente se perdeu, a gente... A gente acabou que a gente chamou a outra rua. A gente chegou a se perder mesmo. Alguém falou aí se a gente se perdeu. Não, a gente chegou a se perder mesmo, né, no mato, de novo. Vamos sair, né? Aí a gente foi achar uma rua. Só que é a rua, a gente foi seguindo bem a rua. Pô, essa rua que vai lá na pista, né? Vai lá no Alcatrão. Ah, o asfalto aqui chama de Alcatrão, tá, pessoal? Mais uma curiosidade pra vocês aí. A gente chegou a sair no Alcatrão, mas a gente queria sair no Alcatrão, que a gente tinha em casa. E a boca a gente pegou uma ruazinha de chão, mas a gente foi andando, andando. Cara, eu tô olhando assim de longe, falei, olha, naquela casa aí, que tal os cachorros? Não foi, né? Eu já tava morto, né? Pra partir de longe, eu tava nos cachorros de novo. Nesse ponto, já não queria filmar mais nada, não queria gravar mais, queria sair embora. Os cachorros enormes. Poxa, gente, pensa nos cachorros grandes aqui. Eu morro de vez dos cachorros, pelo amor dele. É, porque ele não é igual a cachorra da Lela, né, gente? Poxa, pô, 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 pô. Mais uma vez? Segunda-feira é o texto, nós vamos olhar, muito maneiro aqui, eu vou ser surpresa. Esse lugar é top demais. Isso aí. Nós vamos fazer uma viagem. Daqui lá é o quê? Uma hora, muito mais doente. É, sim. Olha, vou te falar, lá pra terça-feira, a gente vai botar esse vídeo, mas acho que vocês vão mostrar muito breve o vídeo ali pra vocês. Isso aí, gente. Entendeu, pessoal? Muito bom. A gente faz vídeo doméstico assim, mas a gente gosta mesmo de entrar na rua, né, e desabendurando. Não gosta da rua, mas galera, vou te falar, a gente não pode também te cagar e goma tirar uma, nem sempre a gente tá com... Não é? Não é? Sempre tá com... Cagar e goma. Não cagar e goma é se exibir, se mostrar, né. É engraçado. Vou te falar. Não, mas não é fácil também ouvir, né? Achar que é fácil, não. As coisas são muito mais em conta que em outros países aí. Muito mais em conta. Aqui você consegue visitar um museu, pagar barato, né. Paga uma entrada de um chave barato. Tudo é tudo em conta. Mas, mesmo assim, tudo é gasto, né gente. E vale a pena. Mas a gente pode estar subindo a freota nesse lugar que eu vou mostrar pra vocês. Esse lugar lá vocês vão mostrar muito. Aqui não é só inversão, né gente. Todo lugar. É isso aí também. A gente trabalha. Tem nossa vida no dia a dia. Agora eu falo de trabalho. Assim, né. Chega. A gente se sabe. Trabalho. A gente se trabalha. É. Eu que fico lá. Respondendo. Olha, Nelly. Quando vocês vêem nos comentários. Um comentário maior, grande, tá. De coraçãozinho. Um bichinho bonitinho. Sou eu, tá. Quando é duas palavras. É um pau. A gente lá também tem muitos comentários. Tem vídeo nosso. Tem vídeo que tem 600 comentários. Aqueles vídeos lá de 200 reais lá de Eduardo. Pra tu responder 600 comentários, dinheiro de comentários, é muito comentário. Mas a gente faz questão de responder todos os comentários. Eu acho legal, ó. Poxa, se você vem no teu canal. E comenta um vídeo nosso. Por que a gente não pode ir no teu canal lá e comentar outros vídeos? Acho muito bonito isso, ó. Tipo, é um ajudando o outro, né. Não é pena. E eu faço questão, galera, olha. Em todos os vídeos nossos não tem nenhum comentário que eu deixo de responder. Eu faço questão de esconder. Porque eu acho que isso é valorizar o nosso canal e valorizar a pessoa também que tá respondendo. É verdade. Que tá comentando o nosso vídeo. Poxa, ela gostou do vídeo e tá comentando sobre nós? Porque a gente não pode responder também com carinho, né, galera? É verdade. Coisa chata é pra você ser ignorado, né? É muito chato ser ignorado. Eu já fui no canal da outra pessoa e nem coraçãozinho já recebi. É verdade. Mas você vai voltar num canal desse? Eu não volto. Eu não volto. Eu não volto. Entendeu? Rafa, é claro. Tem canal grande. Não, mas nem coraçãozinho dá. Eu acho lá o modo da educação. Não, é verdade. Você vai no canal da pessoa. Poxa, vai documentar de maneira que eu estou ouvindo o vídeo. Tu não recebe nenhum coraçãozinho daqueles que... Ele troca o vídeo, bota lá pra gente jogar lá o vídeo. Acho isso falta de consideração, né? Então, cada um faz isso aqui. É, nós pensamos assim. O nosso jeito de pensar é porque... É muito fácil ficar pedindo like. Dica a pessoa pra curar o comercial. Tá, gente? Tá, dica. Fica a dica. No curar o comercial. Comentar. O comercial tem 20 minutos. É, Paulo. Mas eu falando assim... Tem gente que... Entendeu? É puro... Nem vê o comercial, né? No YouTube, essa plataforma nossa, a gente fala muito doida. Bota um comercial... Tem comercial que é maior pro vídeo. Tem comercial que é maior pro nosso vídeo. Não, não. Não deixa de ver. Não. Tem comercial que eles botam receita, gente. Tem comercial que eles botam receita. Tem comercial que eles botam... Um teatro. Quase que a peça toda é um comercial. Ah, mas isso aí é a plataforma deles. A gente tem que entender e pronto. A gente faz isso só. A gente faz isso só. A gente faz isso só. A gente faz isso? Não, só é só nos nossos vídeos. Tem... Todos os vídeos acontecem com isso. O que a gente faz? Tipo, não faz aquele comercial que a gente não quer ver. A gente deixa rolando, né, Paulo? Deixa rolando. Vai fazendo outra coisa. Vai fazendo outra coisa. Quando passar por um comercial, a gente volta e vê. É uma estratégia. Ah, com o meu senhor 15 minutos. Ah, essa gente vai ter 15 minutos. Então, o vídeo tem 5. Com o meu senhor tem 15. Não dá pra ganhar uma coisa sem nós. Tem 10 em cabeça. Tem 10 em cabeça. É, dá. Ah, deixa lá o comercial, eu deixo lá. Deixa lá, deixa rolar. Depois eu volto e vejo a gente da pessoal, Paulo. Entendeu? O que a gente ganha, galera? Pensa comigo. O que a gente dá a receita não é o comercial? Poxa, se é o comercial que dá a receita, Vamos ver os comerciais dos nossos colegas. Vem os nossos comerciais. É através deles que geram a nossa receita. É através deles que geram a receita de vocês também. É como o Paulo falou. É hoje, vale a pena, né? É assim. Então, fica a dica. Foi um prazer estar com vocês nesta manhã. E semana que vem eu vou estar de sujar uma maravilhosa e vamos gravar para você mandar. Deus te ver. Ai, gente, ó. Garanta que a gente não vai se perder de saber. Não, que a gente já vai gravar com o GPS. O GPS já está bom, já está tudo bom. Vai dar com o ferro, tá vendo? Não. Mais alguma coisa? Você manda um beijo no panela? Manda bem buscar mais, hein? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que eu quero falar? O Gin Channel, ó. O Gin Channel, ó. O Gin Channel, ó. No canal, ó. A gente não controla nada, gente. Que não escreve nada. Meu Deus é seu. Só loucura aí, né? Aí, não desculpe a gente. É, ó. Um beijo para... O Gin Channel. O Gin Channel. O Gin Channel, ó. Um beijão para vocês. Tá com a gente desde o mesmo tempo. O Gin Channel é um camarada. Tem no vídeo dele. O canal dele mostra os carros. Carros novos, assim, incríveis, sabe? Os carros saem da fábrica e vai passando os carros indo. Modo. E eu vou deixar na descrição do vídeo. O canal dele vale a pena vocês conferirem. Ele é um cara fiel pra caramba. Gente, é mesmo. É um cara fiel. E não é brasileiro, não. Ele não é brasileiro, não. Ele não é brasileiro. Ele não é brasil, não. Ele não é brasileiro, não. Ele é o meu. Ele é o meu, o meu deus, o meu deus. Ele é o meu deus, o meu deus. Eu falei, o meu deus. O cara vai pra gente há muito tempo. Ele é o meu deus. E ele tá sempre interagindo com a gente. É uma boa pessoa. Um cara simples, um cara humilde pra caramba. Vale a pena você se conferir. Mas pensa no outro final. O Gin Channel eu vou deixar lá. Vai no meio do celular rapidinho, só manda um beijo que deixa os canais no link na descrição. Manda um beijo para a Nasa, que a Nasa também, Nasa Tutti Frutti. Beijo Nasa! Beijo Nasa! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Nasa, um beijão para você. Eu estou de frutti, vou deixar também na descrição do vídeo. Deixa eu ver quem mais aqui, gente. Marga Cardoso! Com a Marga! Marga, você fez uma homenagem, te deu uma homenagem. Obrigada, Marga! A colocação de todos os vídeos sobre nós. Um beijão pelo apoio. Marga Cardoso. Eles são da região da Amazonas, aqueles lados de lá. É, acho que é. Manaus? Eu não me engano. Depois a Marga vai falar com a gente nos comentários. Marga linda, maravilhoso. Parabéns ao teu canal. Tem um filhinho lindo, né? Um beijo ao teu filhinho, ao teu marido. A família é abençoada por Deus. Dá um beijão para vocês também. Fica aí, galera. Hoje também na descrição do vídeo, no canal da nossa querida Marga Cardoso. É isso aí. Gente, vamos deixar também, aqui também para vocês, na descrição do vídeo, a delícia de uma cozinha. A delícia de uma cozinha. A gente sempre fala dela, né? Porque é um amor. Delícia de uma cozinha. Olha, um beijão. Um beijão querida. Olha. Não sei se eu fiz a tapioca certa seca cozinheira. Deus te abençoe, tá? Grandemente. Você mora no nosso coração. Vale a pena. Você conferiu o canal dela. Delícias de uma cozinha. Vai lá, galera. Confere lá. Veja na descrição do vídeo também. Delícias de uma cozinha. No vídeo dela. Isso aí. Delícias de uma cozinha. Olha. Vamos deixar também o canal da... Meu Deus. Deixa um beijão. Aquela moça que fez o... Sendo eu. Sendo eu. Sendo eu. Você deixou um desafio pra nós, né? Eu e o Paulo. Qual é o canal? É o canal Sendo Eu. Mandou? Pessoal, o canal Sendo Eu. Não sei se você estiver vendo aí. O nome do canal é esse. Sendo Eu. Mas atenção. Ela fez um desafio pra gente. Mostrando o lugar onde nascemos. Onde a gente nasceu. Poxa, mas a gente está na Europa. A gente não está mais lá no Brasil. É. Fica meio complicado. Fica meio complicado de gravar. Como é que eu vou gravar? A não ser que a gente peça pra alguém lá gravar. A gente está estudando a possibilidade. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Não é que a gente te abandonou. Não quer fazer isso. É nada disso. A gente está estudando a possibilidade de fazer esse desafio. Que pra nós já sendo um pouco complicado. A gente mora aqui em Portugal e... Como é que eu vou gravar lá? Mas eu estou estudando alguma coisa. Essa é uma maneira de ver se alguém grava pra gente esse... Esse... Parte de algum lugar onde estou. Pelo menos na cidade inteira, né? Na cidade inteira. Vai mandar pra gente. Pra gente fazer uma vontade. E jogar no ar. Tá bem? Mas a gente não esqueceu não. Põe no canal. Sendo Eu. Sendo Eu. Sendo Eu. Só isso? É. Sendo Eu. Como é? Sendo Eu. A gente faz delícias e delícias na cozinha. Nossa. Ela mexe. É de cozinha. E vamos deixar na descrição do vídeo também no canal dela. Sendo Eu. Um grande beijo pra você. Mas nós não esquecemos o desafio. Nós vamos dar um jeito de fazer. Tá bem? Um beijo galera. Fiquem com Deus. Obrigado por estar com a gente aqui essa manhã maravilhosa. E até amanhã. Bota nos comentários. Olha aqui. Com o ovo. A taqueta se nascida. Tudo bem. Ó. Um beijo pra Ilsa Vlogs. Ilsa Vlogs. Tá bem? Vamos pegar no meu café. A Ilsa Vlogs no meu. Ilsa Vlogs e mensagens. Vamos deixar também o link dela. É uma benção. Ilsa Vlogs e mensagens. Galera. Vai no canal dela. Visita o canal da nossa amiga. Dá aquele like. Fortalece. Galera. Vamos nos fortalecer. Nós temos canais pequenos. A gente tem que te ajudar. Tá pra nós? Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui ó. O YouTube encarga pra canal pequeno. Na verdade é essa. Escuta lá a expressão. Entendeu? É isso. Se a gente não se fortalecer nós. A gente não cresce. A gente não cresce. A gente não cresce. É verdade. Eu vou falar mesmo. Não tem medo de falar. Tudo encarga pra canal pequeno. Se a gente... A gente tem que mostrar pra eles que nós somos fortes. Capazes. É verdade. Somos capazes de chegar. Valeu galera? Olha, peraí Paulo. Que grande beijo. Gente, eu queria deixar um beijo pra Suzana Camargo de tudo o povo. Pode levar esse canais todo? Não. É só o curso do canais. O canais aqui. A Suzana Camargo, ela tem um filhinho autista. Uhum. Gente, o Lucas é muito fofo. Lucas é meu filho. Um beijão. Um beijão. Lucas. É um garoto esperto demais. Caramba. Ele manda beijinho. Ele manda... Ele fala oi. Toda que as caminhas dele vai gravar e fala oi. Olha, Lucas. Um oi pra você. Abençoado. Olha quem de coração. Um oi pra você de coração. Isso. Benção de Deus em nossas vidas. Como é que a gente fala? Suzana Camargo. Suzana Camargo. De tudo o povo. De tudo o povo. De tudo o povo. Cadê? Faça. Fortalece o canal dela também. Dá aquele like. Compartilha o canal dela. Ajuda lá ela também. Tá bem? Vamos deixar na descrição do vídeo. Todos. E pra finalizar, gente. Pode estar com a gente mais. O que que é? Vai finalizar. Rosely Pacho Pereira também. Que estaraguava no Japão. É prestigia a gente desde o Japão, né Paulo? Galera. Larinha. Larinha. Beijo, minha vinda. Larinha é uma boa pessoa. A Larinha fez um vídeo mandando um beijo especial pra nós. Eu fiquei tudo emocionado. A gente nunca esquece, gente. Larinha, um beijão pra você. A Rosely Pacho, o nome do canal é esse. Rosely Pacho Pereira. A galera vai lá no canal dela. Ela estava no Japão. E hoje ela já voltou pro Brasil. Voltou pro Brasil. Ela está no Brasil. Um grande beijo pessoal do Brasil. Acompanha ela, gente. Acompanha o canal dela. Vai lá. Se inscreve, entendeu? Aquilo que eu tô te falando. Vamos nos unir. Vamos nos juntar. A juntar? Não, Paulo. Vamos nos juntar. Vamos nos juntar. E nos fortalecer. Sim. Pra poder nossos caras mais crescerem, galera. Valeu? Um beijo. Olha, próximo beijo, gente. Agora de verdade. Olha, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tenham assim um final de semana abençoado pra todos vocês, tá bom? Sabe que a gente ama vocês. E tudo que a gente faz. Correr de cachorro. Se perder. Essas ameaças de loucura. Tudo é tudo por vocês, tá gente? A gente ama vocês. Verdade, galera. A gente entra em cada mato, que nem ela. Cada buraco, a gente tá sempre descobrindo coisas, né? De verdade, gente. Um beijão. Mais uma hora. Amamos vocês. Amamos vocês. Obrigado por tudo. Esqueça o like, não, tá gente? Se você gostou desse vídeo, tá? Se eu fiz uma tapioca, que legal. Ah, gente. Não, legal não. Tá mais ou menos, né? Ah, por favor. Tá bom, vai. Gente, isso aqui é uma refeição, né? É. O almoço hoje vai ser feitado. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreve no nosso canal, dá like, muito like. Tchau, tchau. Tem muitas coisas novas para a gente mostrar, né? Tem muitas coisas novas. A gente agora fazendo parte dele. O tik tok, galera. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Essa é bem eu como tik tok. Olha, eu nem fiz vídeo ainda e já tô com quatro seguidores, né? Não sei o que eles tão vendo lá. Não sei o que eles tão vendo lá. Mas, galera, divulga o nosso link e entra no tik tok também. Eu sei. Será que o YouTube não vai tirar isso não? Isso é concorrência, né? Não sei. Não é só muito. Gente, ó. Um beijo, galera. Vocês fiquem com Deus, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o TikTok nosso, tá? Nosso código. Ih, que se dane se pode não. Um beijo, galera. Segue a gente no Instagram. Lele Paulo Maró. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, gente. Tchau, beijo. Tchau, tchau.